Olá pessoal, sou o professor Paulo, estatura baixa, estou vestindo uma camiseta bordô, sou calvo, meia-idade e venho ensinar o conteúdo de língua inglesa para o projeto Pré-ENEM. Semana passada nós estávamos conversando sobre a importância do vocabulário, da aquisição de vocabulários para a língua portuguesa, para a língua inglesa. Essas duas linguagens elas estão imbricadas, elas estão juntas e muitas palavras do estrangeiro elas vêm para o português. Então, desta maneira temos que ter a importância de adquirir muito vocabulário. Quanto mais leituras o aluno estiver em contato, quanto mais textos diversificados, muito melhor será, então, para essa nova formação, para essa aprovação do sistema ENEM. Ok, pessoal? Hoje, então, vocês podem me encontrar nas redes sociais, por favor, ok? Teacher Paulo Santos. Qualquer dúvida que vocês tenham, sempre vocês podem mandar e-mail, enviar mensagens, entrar em contato conosco. Nós vamos sempre estar dispostos a auxiliar vocês. Ok, pessoal? Vamos lá, então. Palavras cognatas. Palavras cognatas. A palavra cognata significa palavras semelhantes. Palavras que existem significados e escritas muito próximas, muito parecidas. A semelhança existente entre a língua portuguesa e a língua inglesa, em termos de vocabulário, existiu um certo momento histórico na língua inglesa, na Inglaterra, na ilha britânica, em que houve a invasão de muitos povos. E com esta invasão, houve a influência da língua latina. A língua latina, ela é a base, ela é o cerne, ela é o principal para a formação da língua portuguesa. Dessa maneira, todas as palavras que estavam na ilha britânica, elas foram em contato e se misturando na ilha britânica. Com essa transição das navegações, com esse movimento que houve há muitos séculos atrás, o que aconteceu? A língua portuguesa sofreu influência da língua inglesa, com muitas palavras. Muitas palavras, inclusive muitas palavras estão ainda chegando. Todo dia sempre aparece um estrangeirismo, uma palavra nova na língua portuguesa. E essas palavras, muitas vezes, elas não ficam, elas não permanecem. Por quê? O povo vai dizendo se essa palavra vai permanecer ou não. Ok, pessoal? Se vocês não estiverem entendendo o meu raciocínio, vocês me dão um toque lá, vocês me dizem, vocês me deem um feedback, um retorno e me digam, por favor, se vocês estão compreendendo a minha explicação. Então, o teacher, teacher, T-E-A-C-H-E-R, teacher, estou seletrando para auxiliar minhas colegas na questão do pessoal sem audição. Certo? Então, o teacher, eu não estou compreendendo. Então, manda uma mensagem, ok, que eu vou estar sempre receptivo, por favor. Certo? Preciso do feedback de vocês, preciso do retorno para ver se vocês estão compreendendo as aulas de inglês. Certo? Qualquer toque, por favor. Então, eu estava comentando que muitas palavras estão sempre chegando na língua portuguesa. E essas palavras são muito parecidas às vezes. E será que essas palavras, elas são realmente o significado, o mesmo significado que o português? É isso que nós vamos ver então. Tá bom, pessoal? Então, ao fato de o português ser a língua latina e de grande parte do vocabulário do inglês, provir do latim, aquilo que eu havia falado para vocês. Então, por razões históricas, na Grã-Bretanha, Grã-Bretanha, desculpe, por razões históricas, certo? Então, primeiro os latinos invadiram a Grã-Bretanha e a partir de então, o que aconteceu? A partir de então, houve um movimento de navegações e então muitas palavras chegaram do latim e foram apresentadas e também tem toda uma questão de imigrações. Imigrações italianas, imigrações alemãs, imigração inglesa em muitas partes do Brasil. Então, o português brasileiro sofrendo toda essa influência. Voltando ao texto. Então, por essa razão, até os leitores que julgam nada saber sobre inglês, aí, gente, entra aquela dúvida. Eu não sei inglês. Como é que eu vou aprender inglês? Eu tenho dificuldade para ler inglês. Eu olho um texto em inglês e não consigo ler nada em inglês. Como é que eu vou fazer? Então, uma das primeiras dicas, eu vou procurar as palavras cognatas, as palavras parecidas, as palavras semelhantes. Isso ajuda muito para a língua, para a tradução, para a compreensão do texto. Então, dessa maneira, então, reconhecer as palavras em texto nesse idioma. Por exemplo, agora, então, eu vou falar em inglês. Minhas colegas de trabalho, eu vou falar em inglês e vou soletrar uma por uma e vou colocar a importância. Eu peguei palavras quaisquer, peguei palavras aleatórias. E vou colocar alguns exemplos de palavras que são palavras muito parecidas com português. Gente, mas será que essas palavras têm o mesmo sentido que em português? Então, esse é o nosso foco de reflexão. Certo? Vamos ver, então, as palavras. Vamos exemplificar. Important. I-M-P-O-R-T-A-N-T. Important. Important. Essa palavra lembra o quê em português? Importante, né? Ok? Necessary. Vou soletrar. Necessary. Para ajudar minhas colegas de trabalho. Então, N-E-C-E-S-S-A-R-Y. Necessary. Necessary. Lembra? Necessário. Hã? É preciso. Então, a primeira questão que o estudante tem que observar, quando pegar um texto do Enem, é observar se essas palavras mais parecidas com português, as palavras cognatas, as palavras cognatas, essas palavras mais parecidas com português, elas estão presentes no texto. Mas, porém, cuidado, pessoal. Assim, temos que observar a seguinte questão. É, eu não posso me fixar só nas palavras que são parecidas com português, porque eu não vou ter uma compreensão total do texto. Eu preciso, eu preciso fazer uma ideia, uma leitura de todo o texto. E aí, então, a partir das palavras conhecidas e desconhecidas, eu vou fazer pensamentos, raciocínios, de como eu vou entender aquele texto. Ok, pessoal? Vamos adiante, então. Vou falar outra palavra em inglês. Modern. Moderno. M, O, D, E, R, N. Modern. Modern, muito parecido. Muito parecido. Ok? Dictionary. 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 A pronúncia já é meio diferente, né? Mas a escrita é muito semelhante. É uma palavra cognata. Aí temos o exemplo típico, todas elas são cognatas, porque são muito parecidas com o português. Dictionary. Vou soletrar. D, I, C, T, I, O, N, A, R, Y. Vamos adiante. Vocabulary. Vocabulary. Vou soletrar. V, O, C, A, B, U, L, A, R, Y. Vocabulário. Ok, pessoal? O que é vocabulário? Aquela listagem de palavras que eu preciso observar que tem no texto. Todas as palavras que tem no texto. Isso é muito importante. Um texto, por exemplo, eu vou pegar aqui, nós temos um texto, um pequeno texto. Esse texto aqui tem um número de palavras. Ok? Então, temos uma, duas, três, temos um número de palavras. Então, no total do número de palavras, eu vou observar quais as palavras que são cognatas e quais não são. E vou fazer inferências, vou fazer raciocínios, vou tentar fazer as traduções no texto em inglês. Vamos adiante. Manually. Vou soletrar. M, A, N, U, A, L, L, Y. Manually. Manualmente. Vamos adiante. Interpretation. Vou soletrar. I, N, T, E, R, P, R, E, T, A. T, I, O, N. Interpretation. Muito parecida também com português. Radio. Radio. Outra palavra. Muito, muito parecida. Igual, né, gente? Igual. Rádio em português. Radio é a pronúncia. Vou soletrar. Radio. R, A. D, I, O. Cinema. 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 Outra palavra cognata. Gente, por que que eu coloco essas palavras? Coloquei, são exemplos aleatórios, exemplos quaisquer. Mas, volto de novo a vos dizer que vocês fiquem muito atentos, por favor, às palavras cognatas. Esse é um grande toque para a questão da leitura do texto em inglês. Então, quando eu, estudante, for dizer, eu não consigo ler nada em inglês, não, calma. Gente, todo texto em inglês, sempre vai haver palavras que tu vai conhecer. Por quê? O português tem palavras que todas são do latim. E a língua inglesa, uma boa parte teve influência do latim. Certo, pessoal? E dos anglo-saxões também. Bem, MAP, M-A-P, etc. E muitas outras. Ok, pessoal? Vamos adiante. Em textos formais, texto comum, 20% das palavras em média são cognatas. Bom, já sei que então 20%, pelo menos ali, se o texto tem um número X de palavras, ali então tem muitas palavras cognatas. Estou repetindo porque é muito importante que vocês fiquem atentos a esse aspecto aí. Ok, pessoal? Cerca de 60% dos textos são formados pelas 500 palavras mais comuns. O que eu quero dizer? Nós falantes, nós falantes e ouvintes também, ok? Comunidade surda também. Nós temos um número de vocabulário para a gente se expressar. E a gente não percebe. Esse número de vocabulário significa que tu tem mais ou menos em média 2 mil palavras que tu usa sempre no teu cotidiano. Tu nunca sai dessa média de 2 mil palavras. Certo, pessoal? Então, das 500 palavras que tu usa semanalmente, é mais ou menos sempre aquele tipo de vocabulário. Quando não muito, tu aprende uma palavra nova, mas essa palavra nova que tu vai aprender, ela vem da leitura, ou de um outro falante, ou de um contexto diferente que tu viu, escrito em um outdoor, por exemplo. Ok, pessoal? Então, as palavras, elas vão entrando na vida da gente, elas vão nos invadindo e elas vão ficando como se fossem naturais. E elas têm um certo tempo de duração. E vai haver algum momento que essa palavra não vai ter mais sentido. Ok? Por exemplo, eu vou pegar a borracha e vou apagar no caderno. Isso é um exemplo de palavra que dentro de uma sala de aula não é tanto comum. Hoje em dia, nós usamos vou deletar. Agora, vocês compreendem o que eu estou dizendo, por favor? Certo, pessoal? Vamos adiante, então. Então, tem vários tipos de palavras, os artigos, as preposições, as conjunções, os pronomes e outras tantas palavras. Quem não lembra o que é artigo, que a gente vai ver nas aulas de inglês, quem não lembra preposição, conjunção, então fica atento às aulas de português, fica atento às aulas aí, né, de inglês, que são capítulos muito importantes a serem estudados. Certo? Vamos adiante. Então, o artigo T-H-E, T-H-E, D, D, leveza se pronuncia, né, D, se repete muitas vezes ao longo do texto. Essa é outra dica, pessoal. Essa palavra T-H-E, ela é mega importante. Ela é super importante. Por quê? Porque ela tem uma função que ela especifica o substantivo. Ela determina que algo importante está sendo colocado ali no texto. Então, é isso que o aluno também tem que ficar atento, ok? Ela se repete algumas vezes ao longo do texto, ok? E para dar alguma questão mais específica, uma ênfase mais específica. O presidente, o presidente, o presidente, a estátua, ok? O Porto Alegre, ok? Sempre para colocar alguma coisa que vai dar uma ênfase. Vamos adiante. Então, você consegue identificar as palavras cognatas nesse parágrafo? Aqui temos um pequeno texto em inglês. Certo, pessoal? Eu coloquei o pequeno texto em inglês porque o Enem, ele é permeado por essas cinco questões, esses cinco textos que vão aparecer, onde o aluno vai ter que ler inglês. O aluno vai ter que fazer uma leitura. Pai, agora, como é que eu faço? Primeira questão, então, posso observar as palavras cognatas. Ok? Problems. Aí, eu vou colocar a outra tela, onde eu destaco as palavras que são cognatas. Ah, pessoal? Eu destaquei, então, as palavras cognatas. Problems. Problemas. Vou traduzir, não vou soletrar, ok? Vou só traduzir. Para dar uma dinâmica um pouco na leitura do texto, para vocês observarem. Obesity. Obesity. Obesidade. Palavras parecidas, cognatas. Epidemic. Muito parecida também. Epidemia, né? Epidêmico. Proporções. 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 Essa palavra é muito conhecida. United States. Estados Unidos. Ok? Repetindo, obesity. Percent. Percentagem. Porcento. Adults. Adultos. Adults. Então, vejam, pessoal, que eu tenho muitas palavras que já estão me facilitando o meu entendimento do texto. Sobre o que que fala o texto? Sobre problemas. Começou o título. Começou lá no início do texto, está colocando problemas. Ok? Certo? Então, aí o assunto já é, já sei que o assunto vai ser uma problemática. Obesidade. Ok? Epidemia. Epidemic. Ok? Adult population. População adulta. Outra inferência. Outra observação. População adulta. Ok? Impacts. Impactos. Por exemplo. For example. Diagnosed. Diagnosticar. Diabetes. Diabetes. Se escreve igual ao português, né? Ok, pessoal? Diabetes. Então, esse é o cuidado que vocês têm que observar, por favor. Certo? Então, eu também tenho que ter muito cuidado com as outras palavras que eu não vou traduzir diretamente. Mas eu tenho que observar que essas palavras outras, elas também podem ter, eu posso conhecê-las em algum momento. Certo? Eu não sei como é que está o meu tempo, eu precisaria de uma indicação, mas para mim não me alastrar. Mas seria isso. Ok, pessoal? Tendo em vista a identificação de todas essas palavras, você pode, então, começar a refletir sobre o significado. Quais palavras eu conheço, quais são cognatas e quais não são. Gente, na próxima aula de inglês, nós vamos observar a questão das palavras que não são cognatas. Os false cognatos. As palavras falsas, vamos chamar. As palavras fake. Elas são muito próximas ao português. São escritas, às vezes, da mesma forma que o português, mas elas têm uma tradução completamente diferente. Ok, pessoal? Então, nós também vamos ficar atentos nessa questão aí. Então, os falsos cognatos. Os amigos falsos. É uma brincadeira, ok? Com esse assunto, com esse tópico aí. No caso dos falsos cognatos em inglês, os termos são escritos com semelhanças em determinadas palavras do português. Aquilo que eu havia comentado com vocês. Certo? Mas a tradução é totalmente diferente. O significado é totalmente diferente. Ok? Podendo comprometer a comunicação se usados de maneira errada. Certo? Coloquei um exemplo aqui. Machage. Ok? Então, push. P-U-S-H. Push. Push. O que será? O que significa a palavra push? Muito parecido com o português. Push. Ok, pessoal? Então, temos um exemplo aqui do nosso personagem, que ele faz várias tentativas. Várias tentativas de push com a porta. Door. Porta. D-O-O-R. Ele faz várias tentativas. Então, ele fica chateado. Ele fica muito chateado, porque ele não consegue entender o significado. O que ele deve fazer com aquela escrita ali. Ok, pessoal? Aqui eu coloquei uma listagem de palavras. Ok? Então, elas são muito semelhantes. Vocês depois revejam, por favor. Vai estar lá no YouTube. Certo? Então, são muito palavras que parecem, né? E vocês fiquem atentos. Por exemplo, eu não vou ler uma por uma, mas vocês olhando lá, dando um print na tela, observando bem. Então, vocês fiquem atentos nessa questão aí. Certo? Então, fábrica, factory. Parecidas, né pessoal? Ok? College, universidade. São exemplos. Existe uma gama, um número muito grande de palavras, que são os falsos cognatos. E aí nós vamos se deter na próxima aula com um pouco mais de detalhes. Conhecimento prévio. O conhecimento prévio. Então, a compreensão de um texto depende grande parte da leitura que tu faz. E não é uma leitura de poucos textos. Não, são leituras diárias. Quanto mais tu lê, mais tu vai adquirir do vocabulário. E isso vai implementando e enriquecendo grandemente a tua aquisição e a tua compreensão de vocabulários. Esse conhecimento resulta em uma aprendizagem acumulada. Eu falei pra vocês. Certo? E também vai da tua experiência. Às vezes eu não preciso ler. A minha experiência, viu que e-mail, por exemplo, é uma palavra que está no cotidiano de todo mundo. Ok? Ok? Então, eu peguei uma outra questão. É um texto. 2020, a questão 4. Certo? Então, tem um texto. Eu vou observar as palavras que são cognatas e não são cognatas. Certo? Então, assim, no poema de Robert Frost, as palavras fault. Fault. Fault é uma palavra muito parecida com o português. Bom, pra eu entender a palavra fault, eu vou ter que entender o texto, o pequeno texto. Certo? Então, pra eu entender o texto, eu vou procurar primeiramente as palavras cognatas. Esse é o primeiro momento. Certo? Dor. Eu havia comentado há pouco tempo com vocês a palavra Dor. É? Onde estava o nosso personagem ali no desenho, na charge, ele estava com problemas com a porta. Dor. Dor, já sei que é porta. Então, à medida que eu for ouvindo, eu for lendo, eu for observando o meu mundo ao redor, eu vou ter palavras. E essas palavras, se eu não entendo, eu vou ter que tentar buscar recurso pra compreender. O que significa aquela palavra? Eu não entendo, mas eu vou tentar saber com mais detalhes. Certo? Ok? Então, nós temos as alternativas A, B, C, D. Eu não vou dar a resposta a vocês, eu vou dar a resposta na próxima aula. Vocês vão refletir e vocês vão me dizer, por favor. Certo? Sobre o que que fala o texto. Ok? A minor bird. Bird, pássaro. Bird, pássaro. Minor. Minor é uma palavra que me lembra alguma coisa. Certo? Então, dessa maneira a gente vai fazendo inferências, vai fazendo raciocínios. E você conhece outros termos cognatos em inglês? Pesquise. Muito importante, pessoal. Pesquisar significa tu ter anotações no teu caderno, no teu tablet, ok? No teu bloco de notas no teu telefone. Vai lá no teu celular e faz o teu bloco de notas e faz anotações de palavras que são importantes. Hoje eu adquiri uma palavra em inglês. Amanhã eu vou adquirir a segunda palavra. Eu vou enriquecendo diariamente o meu conhecimento. Não só para inglês, para qualquer conhecimento. Ok, pessoal? Então vocês podem, observando essas falsos cognatos e as palavras cognatas. Ok? Bom, pessoal. Dessa maneira, então, eu espero que vocês tenham um retorno para mim a respeito de como é que vocês estão compreendendo, certo? E estudem, reflitam, leiam bastante e partiu passar. Música 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 Legenda Adriana Zanotto